Bom, a cesta a gente pode pensar a cesta dentro da escala ou a gente pode pensar que a cesta é uma quinta mais uma segunda, cesta maior. A cesta menor vai ser meio tom abaixo. Ou podemos pensar que a cesta menor é uma quinta mais meio tom. Em outros tons é a mesma coisa, vamos supor que eu comece no Ré, pensando na escala maior, o sexto grau é a cesta, a cesta menor, meio tom abaixo. Se eu começar no Sol, sexta maior, sexta menor. Sexta menor. Agora eu consigo dizer. Sexta menor. Sexta menor. Sexta menor. Sexta menor. Sexta menor. Amém. Amém. Amém.